A Polícia Civil investiga se houve fraude na prova do concurso público da Prefeitura de Piedade de Caratinga, realizado no último dia 28 de maio. Oito mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de Caratinga, Ipanema, Pocrane e Piedade de Caratinga em imóveis suspeitos, em imóveis de suspeitos, né, de participarem da suposta fraude. Um número de candidatos teria alcançado a mesma quantidade de pontos e, errado, exatamente questões iguais da prova. É, o delegado Luiz Eduardo Moura, ele gravou um vídeo sobre isso. Põe ele pra falar, IDS. A Polícia Civil está com todos os gabaritos que foram feitos. Então eram três cargos muito específicos. Quais cargos? Advogado Crass, enfermeiro especialista em curativos e dentista especialista em próteses. Esses dois últimos cargos, eles exigem uma especialização, então apenas 17 pessoas concorreram ao cargo de enfermeiro especialista em curativos e nove pessoas concorreram ao cargo de dentista especialista em prótese. Então, sim, um âmbito muito pequeno de busca. E com base nessas buscas, nós chegamos em três pessoas, pessoas ligadas à administração desses três. Dois são servidores contratados no município de piedade e uma pessoa é companheira de um dos envolvidos e também agente político de outro município. O município é próximo também. Essas três pessoas, além de terem feito concorrer ao cargo que corresponde à prova que foi vazada, todas as três tiraram a mesma nota. Eles tiraram 39 pontos em 40 questões, sendo que as três pessoas erraram a mesma questão, questão número 15. Eram provas distintas, cargos distintos, mas eles tiraram a mesma nota, errando a mesma questão, demonstrando que houve um acordo prévio para que não fechasse a prova, para que não chamasse a atenção das autoridades que já estavam investindo no fato. Com base nisso, a Polícia Civil representou pela busca e apreensão na casa dos envolvidos, na casa e nos endereços comerciais profissionais dos envolvidos, inclusive na sede da Prefeitura de Piedade, Caratinga. E hoje, pela manhã, nós cumprimos todos os mandatos de busca e apreensão, apreendemos todos os equipamentos eletrônicos dos envolvidos. Quais equipamentos? Aparelos celulares e computadores. É, a investigação prossegue, né? Me chama a atenção, porque quer dizer que se uma pessoa fechar uma prova, então, com massa de pontos, ela vai ficar em suspeição, né? Não é o caso, né? Há pessoas que estudam muito e conseguem fechar o gabarito, por que não? Por que não? Eu já fechei gabarito. É, se a pessoa estudar nesse caso aí é diferente. Gente, estão suspeitando porque três candidatos tiveram o mesmo número de pontos e erraram as mesmas questões. Na polícia tem a forma dela de... isso é indício, né? Quando está assim em inquérito, é questão indiciária. Onde há um indício de fraude, tem que ser, sim, investigado, claro. Temos nota aqui, né? O município de Piedade, Caratinga, por meio de nota, informa que ficou surpreendido com notícia da possível ocorrência de fraude no concurso público. Dessa forma, a administração municipal diz que, ao ter conhecimento da possível fraude, imediatamente disponibilizou toda a documentação solicitada pela autoridade policial com o objetivo da pronta e célere conclusão das investigações. Por fim, ainda na nota, a Prefeitura reforça que está à disposição do que for necessário para colaborar com a investigação com o fim de manter a lisura do concurso público. E vale sempre dizer, né, que... e tudo isso vai ser investigado naturalmente. As pessoas que estão sendo investigadas como suspeitas terão aí em celulares e outros meios de comunicação tomados, né? Tomados exatamente para... que possam, assim, ser investigados se teve alguma conversa com alguém, através de aplicativo, alguma coisa combinada, né? A própria relação entre os três candidatos, né? Isso é prova indiciária, né? Vai ser investigado apenas, né? É.